Entrevista com o volante da equipe do Botafogo, Tiaguinho, primeira pergunta. Você ainda não teve uma oportunidade efetiva, uma sequência de jogos para mostrar o seu futebol. O que você pode oferecer de diferente daquilo que você estava vendo do banco, para que o Paulo Baier possa optar por você? E o que está faltando para ser titular no Botafogo? Bom, acho que de diferente não tem muito o que falar, porque todos que estão entrando estão dando conta do recado. O Bruno fez gol, o João que não vinha tendo a oportunidade também deu assistência. Eu acho que escolhas e quando chegar a minha vez eu tenho certeza que eu vou entrar lá, vou dar o meu melhor. E não tem outra opção a não ser correr o dobro do que tem que correr. É trabalhar muito para isso, eu estou trabalhando muito e tenho certeza que quando eu entrar vai ser para ajudar. A segunda pergunta, com o Zago você não teve oportunidade. O porquê disso? O que você acha? E agora com o Baier, segunda-feira, você terá a sua oportunidade? Bom, eu acho que eu tive sim a oportunidade com o Zago, ele me colocou praticamente em todos os jogos. Mas ele tinha o time dele, que ele achava que tinha que ser, eu respeitava. E assim com o Paulo também eu respeito. E quando eu tiver a minha oportunidade com o Paulo, eu vou mostrar o porquê eu estou aqui. Estou trabalhando para isso e tenho certeza que também as escolhas dele é a melhor para o grupo. E sendo melhor para o grupo é a melhor para mim também. A próxima pergunta. Tiaguinho, gostaria que você comentasse por que está tendo poucas oportunidades no Botafogo. Com a chegada do Baier, isso pode mudar? Bom, é que nem eu disse na outra pergunta. Eu tive sim oportunidades, eu vim entrando. Mas o time permaneceu, a maioria do Paulistão. Então tinha uma sequência. E eu estou respeitando isso, eu tenho certeza que quando chegar o meu momento, a hora certa. E isso não sou eu que digo. Eu trabalho para quando chegar o momento eu estar preparado. Então eu tenho certeza que quando chegar o momento eu vou estar bem preparado e vou dar conta do recado. Tiaguinho, o Paulo Baier vem dando chances a jogadores que não vinham jogando muito com o Zago. Você espera ter essa chance agora e uma sequência? Em qual posição do campo você gostaria de atuar? Novamente, eu estou trabalhando muito, mas muito mesmo para isso. E tenho certeza que vai chegar o momento certo. E o Paulo está rodando a equipe e na hora que chegar eu vou estar pronto. E eu gosto de estar no meio, eu gosto de jogar. Eu acho que jogando, ajudando, para mim difere a posição ali no meio campo. A última pergunta, como você vê esse jogo contra o Aparecidense? Qual deve ser o comportamento do Botafogo em campo? Bom, eu vejo como divisor de águas. Eu acho que a gente tem que ganhar esse jogo. Nosso grupo tem a cobrança interna muito grande sobre isso. E tenho certeza que vamos com a mente forte, que é o principal. Porque competimos, estamos competindo muito. E eu acho que é um divisor de águas para nós. E em questão de correr, de lutar, isso não vai faltar. Eu tenho certeza porque o grupo se cobra muito. E além de se cobrar, é bastante unido.